Bora pro jogo 3 aqui, é o 4 né, porque já tinha um ponto a mais ali, mas o jogo é o 3 de TSM vs Só Agradece, 2x1 pra Só Agradece, jogo magnífico feito pela TSM no primeiro, um jogo lindo demais feito pela TSM no segundo e o segundo muito bonito também pela Só Agradece, por causa que o primeiro Só Agradece só tomou pancada, o terceiro já, o segundo já foi bem mais diferente, bem mais estratégico o estilo da Só Agradece jogar, entendeu? Mas agora a TSM muda a estratégia totalmente, eles falam, não, não vamos com a mesma, vamos com a nova e se você não assistiu os outros dois, assistam, porque a gente tem que começar aqui e ver o que vai acontecer nessa, o novato tá quase morrendo já, então vem comigo que eu sou o Zeg, se bem-vindo na evolução. Fala time, dessa vez, ó, vou resumir aqui, o primeiro e o segundo foram os mesmos picks, tá? Iguaizinhos, iguaizinhos, a TSM jogou do mesmo jeito nos dois, só que por isso que eu falei que é o segundo jogo, a Só Agradece jogou muito bem, eles entenderam na primeira, responderam na segunda e responderam super certo, a TSM, entendendo isso no terceiro, falou, velho, muda a estratégia, se fizermos a terceira, eles vão responder de novo, pode dar errado pra gente, mudaram e vieram desse jeito pra levar o Norvaz, só que o Leiter aparece, só de aparecer o Leiter botou moral, interessante, hein? Só de aparecer aqui, o Leiter botou uma moral pesada e ele bateu ali e smiteou, ó, o Leiter também smiteou, que isso? Os caras tão smiteando logo de cara mesmo, pra voltar o CD, aqui tão com duas cargas, né, de level 3, tão preparado e começaram a brigar, aí só deram o smite mesmo, mas a TSM então veio com a estratégia de Naz e Senna e foi logo o first pick, tá? Pra, que a gente passou direto dos picks, foram logo o first pick no Naz e Senna aqui, sem dó nenhuma, meteram o Naz e Senna na bot lane, querem escalar, meteram o Yasu no mid pra escalar mais ainda, mas principalmente por causa da Serafine, tá? Querem parar o time da Serafine e do Varus, isso eles vão segurar muito bem. Colocaram um Jax na jungle, e aí eu achei meio estranho, talvez porque esse Jax, a ideia dele era ir pro top, só que aí pegaram o Renekton e falaram, ah não, não vou, mas Jax também enfrenta o Renekton muito de boa, né, velho? Era bem flex, a verdade é essa, sabe? Camille poderia ir top, e falaram, ah, pegar um Jax pra enfrentar, talvez seja isso. Aí não foi a Camille, sabe? Então deixa um Pantheon, e ficou o Pantheon top no final. Jax na jungle funciona também, é mais atípico por quê? Porque normalmente a side vai ficar com ele depois, e alguém vai ficar meio que na jungle pra ele, tá? Então, é mais atípico. Lembrando que Nasus já foi nerfado, tá? O Nasus não, mas a fonte de vida foi nerfada, e a Leandre também, que era um dos itens core do Nasus, né, o segundo item que o Nasus faz nessa build dele de meio suporte aí, tanque com fonte de vida. Agora, talvez seja muito diferente, não sei se vai dar bom ou ruim. Eu sei de uma coisa, a TSM vai apostar pro final do jogo isso aqui. Vai levar lá pra, sei lá, 50 minutos se isso for possível, por quê? A Seraphine decai, o Renekton decai, o Alistar não cresce, o Varus, ok, vai ficar grande, umas flechadas pesadas, e a Camille também. Mas são dois lá. Aqui, a Senna fica gigante, o Nasus fica gigante, o Yasu fica gigante, o Jaxu fica gigante, e o Pantel fica gigante. São cinco players que ficam muito grandes. Seu Pantel, mid-game é muito forte também, tá? Até no Healy Game aí, você vê que ele é forte, dá uns combos bem bons. O Yasu não, o Yasu só tem esse escudo inicial, a única coisa que salva ele. E o Jax, ele leva a torre no início, ele não tá brigando, não. É interessante a ideia de pegar o Arauto, por mais que eles lutem pro Leite, porque a composição deles é tão boa no Late Game, que mesmo sem os dragões, ele consegue ganhar. Só que, se eles conseguirem uma vantagem nesse early game, com esse Arauto, isso vai dar uma... vai fazer com que eles consigam controlar o jogo pra não perder até o Dragão Oceão. Eles querem levar isso aqui pro Dragão Oceão, velho. Pode colocar time nesse jogo, tá? O Nasus vai morrer ali, velho. O Nasus tá botando muita cara, o Renekto enfrentando os caras. Nossa, belo flash do Mike. Foi muito rápido, a resposta do Mike foi muito rápido. Jogou muito bem o Mike, meu Deus. Achei que ele ia morrer. Isso é interessante porque o Nasus não morreu, botou a cara e não morreu, achei que ia morrer ali. O Renekto acabou morrendo, que atrapalha muito, só agradece. First Blood pela TSM. Eles não vão conseguir cobrar a torre e não vão precisar do Arauto pra levar no top, porque o Jax é um monstro, né? Quebrando a torre. Então, a TSM fez tudo o que queria agora. Pra mim, o jogo acabou que não tem jogo mais. Por quê? O Yasus agora consegue tirar o Obocombo de lá. Muito bem. Nossa, bem jogado, velho. Nossa, o Mike evoluiu muito, velho. O Mike evoluiu bastante. Ele tá jogando num nível bem acima do que eu conheci ele jogando. Bem acima mesmo. De Yasus, principalmente, né? Porque não é um personagem muito normal de ser jogado assim bem. Eu acho que acabou o jogo aqui. Não tem muito o que a Saga deve fazer mais, tá? Eles vão ter que acertar muita coisa em cima dos erros da TSM agora pra ganhar. Por quê? A TSM não quer jogar pra frente. Ela não vai criando. Ela pode criar, mas não tem por que ela criar. Se ela criar, ela tá errando. Porque a ideia aqui, velho, é responder só. Responder bem respondido. Pega a visão, pega a pressão e responde e espera. Sem pressa, velho. Sem pressa. Espera se agradece errar. Espera se agradece tentar criar. Porque, normalmente, quem erra é quem cria, entendeu? Se você tá respondendo, é difícil você errar, né? A menos que você não veja a resposta, sei lá. Você não viu, não imaginou que aquilo ia acontecer, né? Foi uma criação muito boa. E você não imaginou que ia acontecer, não conseguiu responder. O máximo que vai acontecer é isso. Ó, o Panther já vai voltar e é isso. Bem tranquilo. Eles descem. Pega a pressão em 3, 4. Sobe. Pega a pressão lá. Ou o Yas tá dando um overzinho aqui, mas já voltou. Bem tranquilo. O jogo vai ser desse jeito, na minha opinião, velho. Não vai mudar muita coisa. O Seraphim, daqui a pouco, não vai dar dano nenhum nesse Nasus. Porque ele vai puxar uma resistência mágica mais pra frente também. Ele já era. O Petrone é bem agressivo, né, velho? Tô vendo ele de cena aqui. Meu Deus do céu. Ó, vai quebrando o Swad. Briga lá em cima. Vamos ver o que vai acontecer na briga lá em cima. É 2 contra 1, hein? 2 contra 1. Vai ter a morte? Ah, não. É 1 contra 1 mesmo. Teve a morte de ninguém. Saiu todo mundo meiado só e boas. E reset. Ah, velho. É isso. Jogozinho bem... Bem de boa. Próximo dragão, talvez, ter uma briga. Talvez. Talvez se a TSM também nem brigue, tá? A TSM só vai brigar se tiver vantagem, acredito eu. Pelo menos é o melhor pra ela. Bom start sem andar a cena. Teve que flechar. Gastou... Opa, aí não, Teth. Meu Deus. Ó o Teth entregando a vantagem. E é isso que não pode acontecer, tá vendo? Nesses erros assim. Se o Teth toma um stun ali e tem que engajar uma luta naquele momento ali, é ruim pra ele. Velho, eles querem engajar a luta depois dos 3 itens do Yasuo. É isso. Ou 2. Hoje o Yasuo dá pra fazer 2 itens, tá? Pelo menos 2 itens. Fora em cima do Nasus. O Nasus tá tancando o escudo dele. Tenta fugir. Flash vai saindo. Engaja a luta. Vai começando. Ó lá, o Petrone acaba sendo morto. E é isso que a sogra desse quer. É esse estilo de luta que a sogra desse quer. Só que aí se o Yasuo matar também, aí é ruim, né, velho? Nossa Senhora, double kill de Yasuo. Meu Deus do céu. Que medo. Se pega triple kill naquela vaquinha ali, solta o Arauto no meio, já que não tem minion, o Mainah vai ter que defender. Consegue uma bela defesa do Mainah. Jogou bem, jogou bem. Acertou uma flecha nos dois. E aí jogou o Arauto meio que à toa, né, velho? Jogou meio que à toa o Arauto, por causa que ficou arriscado pra eles entrarem. Porque... Precisava do Pantel. Se tivesse o Pantel e o Yasuo, eles engajavam nesse bichão. Ó, vamos lá. Agora o Dragão vai ser em 20 segundos. TSM só quer brigar se tiver vantagem numérica, tá? A verdade é essa. Só que a TSM não quer perder nada. Nenhuma... Não quer perder nenhuma vantagem, ó. Foi em cima do SIG. Se conseguir o abate nele, aí sim vai ter. O SIG segurou... Saiu vivo, saiu vivo, saiu vivo. O Mainah conseguiu, vai conseguir estunar muita gente. Foi em cima do Mainah, exagerou o Tets de novo. O Tets tá muito pra frente, velho, nessa parada. Vamos trocar pela Torre do Mid. Vamos deixar o Dragão de lado. Porque aí dá o tempo. Bom, mas aí o... O Norvast tá querendo... Ah, beleza. Ok. Agora reset, entrega o Dragão pra só agradece e pronto. É só isso que eles têm que fazer. Tá bem fácil de entender, ó. Pode pegar esse Aronguejo e só entregar o Dragão pra só agradece. Não pega o Dragão. Se pegar, vai dar ruim. Não faz isso. TSM. Olha o TSM entregando o jogo, quer ver? Vamos brigar. Vamos brigar. Start do Panta. Foram pra cima. Apartaram o Suítez. Acertaram tudo. O Suítez consegue a barreira. Segura. A briga começa. Rodou todo mundo. O Panta já tem que sair. Foi o belo ult do Yaski. Estoura o Mainah. Boa. E agora, nossa senhora. Arriscaram uma luta em meio que desvantagem. Mas jogaram bem. Conseguiram o abate. Vitória da TSM. Fácil agora. Não tem como... Não vou falar que não tem como perder, senão o Zico, né? Mas é improvável a derrota. Improvável a derrota. Eles fizeram tudo o que eles queriam. Conseguiram. Vão levar um dragão pra casa de brinde. Não tomaram o combo da sua agradece. E vão ganhar esse jogo. Ô, Leta. Ô, Leta. Ô, Leta. Folgadaço. Sozinho. Que que é isso? Aí desistiu do jogo. Alguma coisa aconteceu pra ele fazer essa jogada aí. Não tem muita lógica não, sinceramente. Entrou no meio do dragão. Sei lá. Esse dragão não ganhava o jogo pra ele também. Não entendi por que ele... Se fosse um ancião, eu até tinha uma noção de fazer isso. Nossa senhora. O que que tá acontecendo? Olha o Nasus. Olha o Carlito. Olha o Carlito. Ih, chegou. 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 Chegou o monstro. Chegou. Matou um. Rai pro outro. Rai pro outro. Matou outro. Rai pro outro agora. Meu Deus. Barreira do Ia. Salvou. Ihuuu. Matou três. Olha o Penta. Olha o Penta vindo. Quatro. Cadê o Penta? Cadê o Penta? Vem, Anecton. Vem, Anecton. Deixa eu dar o Penta aqui, Anecton. Vem, Anecton. Meu Deus. Estomp. Estomp, velho. Foi estomp. Aí, ó. Não vai ter o Penta não, porque ele foi atrasado, né? Foi quase. E o Yas matou. Desculpa, velho. Foi estomp. Foi estomp. Dez minutos de partida. Onze minutos. O SING vai tentar defender. Arriscado, né? Você podia ter tancado a torre. Não precisava ter ligado a zona, não. Mas é isso. É isso. Estomp da TSM. Mas estomp lindo da TSM. Estomp lindo. Pegaram a estratégia. Fizeram ela bem tranquila, porque conseguiram a vitória ali no início. E esse é o maior problema da estratégia. Se eles não conseguem a vitória, é muito difícil. Mas conseguiram. A SA jogou o jogo dos caras. Os caras estomparam com a composição totalmente late game. Comentem aí o que vocês acharam. E vamos para o próximo game. Caramba. Me surpreendi, hein? Até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho